Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Perfumolandia. Meu nome é Bruna Santos e esse é mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu venho trazer uma resenha completa de um super lançamento da In The Box, que é o perfume Lemon Vanilla Yurit, que ele é contratipo do perfume Allure Home Edition Blanche da casa Chanel, da versão EDP, ou The Parfum. Mas antes de começar, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora pro vídeo! Bom, eu conheço o perfume Allure Home Edition Blanche da casa Chanel através de amostras, através de decantes, inclusive eu recomendo pra vocês o site do Guido Decantes, onde você pode encontrar decantes tanto dos perfumes da In The Box, como dos perfumes originais pra você testar e tudo mais, ver se é do seu agrado, tem ótimos preços e tem o cupom de desconto Perfumolandia. Pra quem não conhece o perfume Allure Home Edition Blanche da casa Chanel, é um perfume que é conhecido por ser a tortinha de limão, um perfume cítrico com bastante limão, nuances mais amadeiradas, bastante baunilha, um toquezinho de vetiver, um perfume muito gostoso, ideal pra quem gosta de fragrâncias cítricas, mas que tenha um toque mais cremoso, que tenha um lado mais de baunilha, um cítrico com um toque de cremosidade, digamos assim. Vamos dizer então que o público-alvo desse tipo de fragrância são as pessoas que gostam da linha Allure da Chanel, de um modo geral, não só do Edition Blanche, né? Pessoas que gostam também do perfume de Orome Cologne, de Michumann Ice, que tem esse lado mais cremoso também, com o limão, com a baunilha, né? E pessoas que gostam desse tipo de fragrância vão gostar do Allure Home Edition Blanche da Chanel, e vão gostar aqui também do contratipo, aqui lançamento da In The Box, que eu já posso adiantar pra vocês que ficou maravilhoso. Então bora lá, borrifar aqui com essa minha fitinha da In The Box, maravilhosa, borrifar aqui esse maravilhoso lançamento que eu já venho testando, e já posso adiantar pra vocês que realmente ficou maravilhoso, tá? Ficou magnífico aqui esse perfume, e eu sou suspeita pra falar, eu gosto bastante do Allure Home Edition Blanche, dá até um nó na língua de falar, vamos chamar de Blanche, que fica mais fácil, né? Gosto muito do Blanche da Chanel, é um perfume que tem esse toque mais cremoso, ao mesmo tempo ele é bem cítrico, ele é versátil, é um perfume maravilhoso, só que é muito caro, né gente? É um Chanel. E a gente mora no Brasil, então Chanel e Brasil são duas coisas que não combinam, porque os perfumes são vendidos aqui por preços absurdos. É um perfume caro, e além de ser caro, né, apesar dele ser muito gostoso, infelizmente é um perfume que não fixa muito bem na minha pele, tá? Eu já até falei isso em outros vídeos, ele fixa em torno de 4 a 5 horas, né, o perfume Blanche da Chanel, mas é muito gostoso, porém muito caro, e é lógico que é sempre bom a gente ter belas alternativas, assim como é o caso aqui do Lemon Vanilla Yud, lá da In The Box, tá certo? Realmente é um perfume que ficou com uma similaridade muito alta. A gente tem outros contratipos do Blanche, né, no mercado, mas eu já posso adiantar pra vocês que o mais fiel, mais similar, vai ser aqui o perfume da In The Box, tá? Você pode fazer os testes aí e tudo mais, depois vocês me contam aqui nos comentários. Pode ter certeza que hoje, no mercado, o perfume aqui da In The Box vai ser o mais fiel ao Blanche da Chanel que a gente vai encontrar, tá? Claro que aí depois tem questão de preferências, enfim, né, mas aí a questão de preferência é algo pessoal, subjetivo, relativo, mas a similaridade é uma coisa realmente que é inegável, né, então você vai poder comparar e vai ver que aqui realmente o da In The Box é o mais fiel que a gente tem, tá? Uma fragrância maravilhosa com esse toque de bergamota, limão siciliano, com essa baunilha de Madagascar, que é uma baunilha bem cremosa, né, que a gente sente aqui nesse perfume, uma baunilha bem cremosa, bem gostosa, um toquezinho de pimenta rosa, vê, tiver nuances mais amadeiradas na base, é como se fosse realmente uma tortinha de limão com raspas, né, de limão siciliano por cima. A tortinha de limão vem pela questão da cremosidade, né, que tem no doce, né, nessa sobremesa, que aqui está presente devido à nota de baunilha, como eu falei, uma baunilha bem cremosa, né, e com essas raspas de limão siciliano que você sente aqui no perfume, juntamente com a bergamota, né, um cítrico bem agradável, bem gostoso, que tá muito bem equilibrado aqui no perfume da In The Box, né, que já vai agradar logo de cara, ele não é muito tímido, mas ele também não é muito afiado, muito cortante, ele fica na medida certa, é um cítrico bem gostoso, que depois é encoberto por essas outras notas que eu mencionei pra vocês, né, de ver, tiver pimenta do Haiti, o sândalo, né, e tudo mais. Realmente uma fragrância muito, muito gostosa, se você gosta de perfumes doces, baladeiros, essa não é uma fragrância pra você, tá, como eu falei, o público-alvo dessa fragrância são pessoas que gostam de perfumes cítricos, principalmente com destaque do limão, né, limão siciliano, mas que tem, assim, uma cremosidade que ele não seja 100% só cítrico, sabe, e nem floral, né, porque tem alguns cítricos com flor de laranjeira que pendem pra um lado mais floral, mais cítrico, ou um cítrico 100%, né, pontiagudo e tudo mais. Aqui, sim, tem algumas nuances mais pontiagudas, mais cítricas, mas que o pessoal da In The Box conseguiu contornar e deixar bem equilibrado aqui nessa fragrância com essa cremosidade dessa baunilha de Madagascar que eu comentei com vocês que tem essa característica de ser uma baunilha bem cremosa, tá. O pessoal da In The Box acertou novamente aqui nessa fragrância, né, vem acertando aí nos perfumes e não foi diferente aqui com Lemon Vanilla Yud, né. Quando eu vi esse nome, sem saber ao qual esse perfume ia ser, né, contratipo, não, lançamento, só lendo o nome, eu imaginei que ele seria contratipo do perfume Aude Lemon Mint da Mancera, né, que tem a nota de Oude e tudo mais, mas não é, né, contratipo do Blanche da Chanel. E pra você que gosta também do Lemon Line da Mancera, de perfumes mais cítricos e tudo mais, como eu comentei, mas que tem esse toquezinho cremoso, com certeza você vai gostar dessa fragrância aqui também. Agora, depois dessas explicações, né, de falar as características dessa fragrância, as notas, a proposta, o público-alvo, eu vou falar agora do desempenho desse perfume, tá. É um perfume que teve um desempenho aí de uma fixação média na minha pele, de 7 a 8 horas, só que uma fixação bem presente, tá. Desde o primeiro momento você já sente ele bem presente, ele exala, ele fixa muito bem. Como eu falei, eu fiquei muito feliz, porque a minha pele é uma pele muito difícil de fixação, quem me conhece já sabe, eu brinco, né, que a pele é um couro de jacaré, a minha pele é muito branca, resseca fácil também, eu tenho que estar sempre cuidando bem aí da hidratação, eu bebo pouca água, o que já piora ainda mais a minha situação, né, então por isso, beba mais água e hidrate bem a sua pele, que com certeza os perfumes vão ter um desempenho maravilhoso aí, tá certo? Isso serve pra mim também, né. Então eu fiquei bem feliz com o desempenho do perfume aqui da In The Box, porque além de ter uma alta similaridade com o blush da Chanel, que é muito bom, né, ele tem um desempenho também bem satisfatório, tá. Como eu falei, o perfume da Chanel tem uma fixação aí pífia na minha pele, né, de apenas 4 horas, e já o contratipo, além de ser realmente o contratipo de alta similaridade, alta qualidade das matérias-primas, trouxe também um desempenho bem bacana na minha pele, chegando aí 7 a 8 horas mais ou menos, tal, venho testando ele aí, ele segue bem firme na minha pele, recebi elogios aqui, né, da Thay, do pessoal aqui em casa, no momento que eu tô gravando esse vídeo, que é meu aniversário, né, dia 1º de agosto, que é o momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, usei ele aqui no dia do meu aniversário, gostei muito aqui dessa fragrância, tá, fixa e projeta bem, a projeção dele é de mais ou menos 1 hora e meia, tá, uma projeção moderada, onde ela cria uma aura perfumada gostosa, não chega a projetar metros, mas também não fica muito rente a pele, tá, cria uma aura boa e perfumada bem gostosa, com essa fixação de 7 a 8 horas, bem presente na pele, bem vivo, tá, gostei muito do perfume, pra você que quer um perfume cítrico, elegante, com um topezinho mais cremoso, com certeza que o Lemon Vanilla Yud da In The Box vai te agradar bastante, principalmente pra você que é fã do blush da Chanel. Pra quem não conhece, essa daqui é a caixa dos perfumes da In The Box, tá, que mudaram aí, faz pouco tempo que mudou, pra ficar com essa caixinha toda preta aqui, eu já tinha mostrado em outros vídeos, mas se você tá chegando por aqui agora, essa daqui é a nova caixinha da In The Box, frasco aqui, ó, com a tampinha preta aqui, bem legal, tem ali o logo da In The Box também na tampa, bem direitinho, tá, perfumes de excelente qualidade, alta similaridade, que eu sempre venho recomendando aqui pra vocês, tem o site da In The Box, que vou deixar também no box de informações, tem o site do Guido, pra você que quer adquirir fragrâncias em decantes, né, volumes menores, pra conhecer os perfumes, é uma ótima oportunidade também, e tem o cupom de desconto que eu vou deixar no box de informações aqui, mais conhecido como descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.